Muito bom, massa fresca, creme de leite de verdade, parabéns, você passou para a próxima fase. Felipe, já chega da reality, tô morrendo de fome. Kira, dá minha lasanha aqui. A lasanha sadia é feita com massa fresca, mussarela e creme de leite de verdade. E tudo isso sem adição de conservantes. Só a Sadia Sadia, a marca preferida dos brasileiros. Quanto mais você sabe, melhor sua família fica. Tchau.